Eu vou fazer tudo ao que é super ROG, mano. Eu vou sair só clicando e atacando, o que for, foi. E, claro, for me não, sem evidenciando, mas vim pra vocês trazer hoje um vídeo atacando com as minhas 30 contas em guerra, tá? Separei os melhores ataques pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Cara, aqui é... é monobola, véi. Tem uma torre feitiço, fosso. Não, não, é... é monotorre, na verdade. É, tem uma... é outra, quando sempre visto. Isso aqui daria pra fazer um bleep com o Super Nakira também, né? Vamos fazer? Ah, não, com o Super Mag é melhor, mano. Nossa, eu deixo o oco ali. Faço um sui, por baixo, dropo. Acabou. PT já, mano. Vamos lá. Salvini mandou um real. Te desafio a atacar usando só um dedo. Só um dedo? Pode ser. Qual dedo? Eu posso escolher o dedo? Tem um dedo que eu sou monstro. Tá, eu vou escolher o dedo. O mindinho? Nossa, o mindinho, mano. Eu vou usar só... Só esse dedo, só aqui, ó. Nossa, vai ser difícil dropar. Como é que eu dropo só com um dedo, velho? É osso, mano. É costume, mano. Quando eu vejo, já tá indo dois dedos. Não, eu vou me concentrar. Eu vou me concentrar, mano. Eu vou com um dedo só, mano. Eu vou focar, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É um dedo só. Tá, e como que eu dou zoom, velho? Com um dedo só? Meu Deus. Vai ter que ser só... Não vou poder mexer no zoom, mano. Lava. Blimp. Dois balão. Calma, pera. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Invisibilidade aqui. Invisibilidade. Aqui. Abriu fúria. Outra invisibilidade. Opa. Ah, meu Deus do céu. Ah. Ah, meu Deus. Nossa. Ah, meu Deus, mano. Tá, ripô. Vamos soltar o rei aqui nessa ponta, baby. Tá, e agora, velho? Vocês não estão vendo nada? Ah, vocês estão cegos, então. Calma. Será que é PT? Não sei, mano. Como é que eu vou dropar com um dedo só? Tô pegando o rei ali. Dois balão. Vamos quebrar o muro. Nossa. Eu quase usei o outro dedo. Pera. Entra aí, entra aí, rei. Entra aí, entra aí, entra aí. Acho que eu vou dropar lá por cima, mano. Ah. Aqui, acho que eu já sei. Eu tenho que soltar a caçadora aqui no rei, pô. Vou pegar o rei. Suave. Dois dedos. Quebrou, quebrou. Dois dedos, não. Dois que me. Tá, tem que ser ruim aqui no disseminador e drop lá por cima. Um, dois, três. Aqui, ó. Ó. Aqui. Nossa. Tá apanhando tudo aqui, mano. Ah, tem um guardião pro drop ainda, velho. Aqui, calma. Ué, não peguei a rainha? Ah, peguei, peguei. Top, top. Ah. Não, não. Foi um dedo. Eu me confundi. Eu me confundi. Poder. Olha aí. Ah, fechou, fechou. Top. Fechou. Ó, sobrou um monte ainda, mano. Aulas. Nossa, quase que eu joguei dois dedos ali. Fechou, fechou. Mostro, mano. Aí, fechou. Fechou, mano. Top. Pessoal, se vocês gostam do conteúdo, se eu não envio lá mais baixo, tá? Estou postando vídeos do CV10 até o CV15 e também pra CV16. Aí, pra membros do canal, tá? Vídeos exclusivos. Primeiro nível de membro já tem acesso a eles. Custa R$2,99. Segundo nível de membro tem acesso a esses vídeos e mais layouts que eu posto de todos os seres de vila. E também um grupo exclusivo no WhatsApp apenas pra membros, tá? Então, se você tem interesse em virar membro, dá aquela fortalecida pro meu trabalho. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. Eu também trabalho com consultoria particular, tá? De ataques aí de Clash of Clans. Você pode entrar em contato aí comigo. Vou deixar os links aqui na descrição. O do meu Insta e do meu Twitter. E é isso, tá? Bora continuar o vídeo. Não, que estratégia eu vou fazer? Lalu não. O que eu poderia fazer, mano? Lalu já fiz um monte. Rogneiros. Walk Super Rog. Dá pra fazer. Eu vou fazer tudo Walk Super Rog, mano. Será que dá, mano? Será que eu sou monstro? Fazer Walk Super Rog com Rog. Já vou fazer uma composição aqui. Eu vou sair só clicando e atacando. O que for, foi. 5 Curadora, 2 QM, 3, 1 Esqueleto, 4. Vai ser Tomo da Cura no Guardião. Vou dar aquela cadenciada, mano. 2 QM tá bom, né? 8 Super Rog, 6 Rog, 6 Balões. 1 Baby, então. 3 Mago, 2 aqui. Caçadora, eu tô levando 3. 2 Servo. Mais um Super Rog, mais um aqui. O que que tá faltando? Pouco de Arqueira, pouco de Bárbaro. Mais Rog. 9 Rog, 9 Super Rog. Treinar e vou enviar o bate-papo. Treinar. Eu vou fazer em todas as vilas e nós vamos atacar tudo com isso. O que cai, caiu. O que não cai, não caiu. Walk entrando na parte do CV. Vamos ver o que vai rolar aqui, mano. Eu acho que o Walk tem que ser mais ou menos aqui, né? O Baby aqui, ó. Walk aqui, Baby. Um Balãozinho. Safe. Curadoras. Tá, suave. Eu vou usar o Rei pra funilar essa vila aqui, mano. Tentar quebrar o Muro aqui. O Muro quebra mais uma vez. Monstro. Quebra. Tá, eu testei o Balão e não foi. Ah, que mentira, mano. Para. Nossa, gelo monstro, hein. Eu já vou soltar um Rog a barraca e já vou sair spamando. Não vou esperar muito, não. Bom, Rog a barraca. Sai daí, P.E.K.K.A. Sai. Ó, P.E.K.A. saiu. P.E.K.A. Monstro. Aqui. Tancou. Já vou sair spamando já aqui, ó. Um monte de Super Rog com heroína. Esses Rog é mais pra cadenciar a parte de fora, tá? Nem é muito pra entrar, véi. Vamos ver o Poder do Guardião aqui com cura. Top. Fúria. Esse Rog é mais pra cadenciar. Tá. Meu Deus, ninguém pegou essa rainha ainda, mano. Pelo amor de Deus, mano. Fúria aqui. Congelar esse monólito. Um esqueleto aqui no rei. Três Rog. Tô com um monte de Arquira aqui por algum motivo, véi. Alguém tancou a caçadora? Top. Fúria aqui na... Meu Deus, que hit e doença, véi. Outra fúria. Deu certo, deu certo. É PT, é PT. Top. PT. Fechou, fechou. Cálculo. Fechou essa aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue fechar tudo de Super Rog, mano. Vou fazer as mesmas tropas. Suave, Poder. PTzama. Essa aqui deu. Olha lá. Monstro. Fechou mais uma. Aulas. Só tem as cinco primeiras. Bora lá. Vamos ver o que eu faço aqui. Nem sei o que eu faço, mano. Confia, mano. Confia. Vai dar aulas aqui. Reentra. O rei tem que pegar essa parte da rainha aqui. Aí dá bom. A rainha entra por aqui, ó. Um balãozinho. Entra lá, rei. Passa o carro aí. Safe. Mita aí, rei. Mita aí, mita aí, mita aí. Curadoras. A rainha tem que entrar aqui, né? É a ideia, né? É o quebra ali meio que naquela quina. Ah, entra, né, rainha? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Ainda bem. Nossa, olha essa quebra. Essa quebra tá roubada, hein? Nossa, essa quebra foi absurda aqui, mano. Dei aulas. Sério mesmo? Essa quebra foi muito monstra, mano. Dois balões. Congelar essa... Essa inferno, mano. Já vou de hog barraca aqui por cima. Não vou segurar muito aqui, não. Porque a rainha já vai ter que sair entrando. Ó, duas pecas lá. Duas pecas mortas. Ah, meu Deus! Ah, perdi o poder, mano. Nossa, não prestei atenção ali. Já vão sair spamados, já. Já vou de... De bonde por aqui. Nossa, outra fúria na rainha aqui. Calma. Calma. Veneninho. Dois balões. Entra aí. Entra aí, bonde. Eu tenho que tancar esse veneno agora. Poder guardião fúria. Poder guardião aqui. Esse veneno é nossa, a fúria. Um pouco de hog aqui nessa ponta. Um balão também. Duas curadoras atrasadas. Congela isso aqui, o esqueleto. Ô, pior que esse ataque é forte, mano. Esse ataque é bom, mano. Ó, passei o carro, velho. Passei o carro. Foi, foi. Deu mais um. Vamos lá. Vamos tentar fechar tudo. Vamos tentar fechar tudo. Tá aqui rápido ainda. Ô, a quebra que eu fiz foi monstro, hein. Quebra é monstro, mano. Top. Agora é nessa vila aqui. Essa aqui já tá um pouquinho mais difícil, mano. Isso aqui eu posso meio que fazer um walk e já sair spamando, né. Isso aqui tem um buraco nesse lado, velho. Isso aqui também, talvez seja parecida também. Acho que é o rei entrando aqui. Rainha girando pro lado de cá. Talvez eu solte a barraca pra direcionar a rainha. Rainha entra no meio da vila, pega o CV e eu spam pela esquerda. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer alguma... Vou inventar alguma coisa. Tô de pangolas no ar. De pangolas é forte, mano. Confia na pangolada. Foi, apostaram, né. Vamos ver o que vai acontecer. Essa aqui tá uma no bice aqui. Como é que eu ponho o rei? Espero que o rei venha. Um mago aqui. Nossa, o rei tá... Ô, tá meio estranho aqui o rei. O que tá acontecendo com o rei ali? Meio suspeito, hein. Vou tentar quebrar o muro lá no inferno. pro rei pegar esse inferno. Ó. O rei pega inferno daí. Ó. Ah, monstro, hein. Aqui ele pega inferno. Balãozinho. Balãozinho, cinco curadoras no rei. Ah, o rei tem que subir, mano. Sobe, rei. Pega inferno, mano. Ah, monstro. Nunca critiquei. Um mito. Um mito, rei, velho. Top. Fúria aqui. Dois balões. Ó, o rei tirou o castelo. Ótimo. Vou soltar aqui um... Um hogzinho, a barraca, pra direcionar essa lateral. Fúria jogou. O castelo tá vindo em cima da rainha, mas aqui tá bem suavão. Ó. Pô, a barraca é muito forte nesses hits, mano. Entendeu? Não, aposta teve sim. Fiz aí. Ó, tô afunilando tudo, mano. Ah, para que a bruxa tá pegando a... A curadora, mano. Que mentira. Pega essa bruxa no bice, hein. Pronto. Ué, afunilai toda a lateral, rainha. Não tem outro lugar pra ir que não seja o CV. Já vão até dropar uma fúria pra agilizar. Já vão sair spamando por essa lateral aqui. Vamos ver. O mago. Entra aí no CV, rainha. Mita aí. Um, dois, três, caçadora. Poder do Arden. Fúria na rainha. Um, dois, três, quatro. Outra. Um gelo aqui, outra fúria. Ué, tomou isso com esse ataque, hein. Olha isso. Tô mitando, velho. Três balões aqui. Ué, PT, hein. Ué. Aulas aqui, mano. Ih, é PT mesmo? Acho que é PT. Tem que congelar isso aqui. Dois aqui. Um QM. Cinco. PT, mano. Deu certo. PT, velho. Aulas aqui. Poder da heroína. Mais uma. Fechamos. Ué, esse aqui foi muito bem executado também, mano. Muito bem executado. Foi muito bem executado esse aqui, mano. Mita aí. Bota só as três primeiras. Essa aqui é o quê, mano? Essa aqui também é Rei entrando aqui pela heroína, eu acho. Rei entra aqui na defesa aérea, com a rainha subindo. Eu quebro aqui pra pegar... O Rei pega campeã e pega o tiro castelo. A rainha sobe, pega essa parte. Ela vai entrar no CV, pegou o CV e já sai spamando por aqui, eu acho. Não acredito que seja isso, mano. Eu entro por cima ali, pega o Rei rápido. E barraca. Barraca acho que é aqui nessa lateral, mano. Eu afunilo o canhão com balão, solto o Rei aqui e a rainha aqui. O Rei vem pra cá e entra na aérea. Vamos lá. Ó, dois balões aqui. Três, tem que ser três balões, eu acho, né? O Rei aqui e a rainha nesse. Aí o Rei entra na aérea, né? Que é a ideia. Ó, um balãozinho aqui. Aí cinco curadoras, que já tá batendo na rainha aqui. Um QM lá no... Na heroína. Agora que já pegou a área, dá pra usar um... Calma, fúria. Ó. Acho que o Rei... Se pá, o Rei pega o Inferno aqui, mano. Um balãozinho, o QM. Ó, o Rei pegou o Inferno e tirou o castelo, que era a ideia. Ótimo, tá dando certo, mano. O Baby afunilou essa parte. Nossa, fúria aqui na rainha, que tá apanhando um absurdo aqui já. Calma. O castelo ficou aqui, top. Ah, como é que o... Como é que o Monólito bate ali, mano? Que mentira, véi. Para, mano. Um balão. Um Hog Barraca nessa lateral aqui já. Mano, como é que o Monólito bate ali, mano? Me explica isso, véi. Conjala o CV aqui. Ah! Perdi o poder no Bice. Eu vou sair spamando aqui. Três caçadora. Tem mais uma invisibilidade para a rainha aqui. Vai, Ward! Acompanha, mano! Meu Deus, Ward! Ah, meu Deus! Ah, o Ward tá trolando. Acompanha, acompanha, acompanha! Isso, agora? Monstro. Vai, Ward! Vai, Ward! Meu Deus, mano! Fúria aqui. Congela. Safe. Nossa! Será que vai aguentar essa parte? Tem duas aqui. Ah, Ward! Ah, Ward trollou, mano! Ah, Ward zoou! Nossa, Ward trollou animal aqui. Essa vila tá mais difícil, porque essa vila tem duas fúrias, mano. Ripou. Essa vila tá mais difícil. F. Essa aqui ripou, hein? Essa aqui deu uma ripada a mostra, mano. Essa aqui tem duas fúrias. Esse tipo de vila é o tipo de vila mais difícil, mano. Chato demais tacar esse tipo de layout. F, mano! Essa vila tá puxada. Bom, essa aqui é a que tá mais difícil, mano. Depois eu penso em alguma coisa pra ela. Essa aqui também tá chata demais. Essa aqui, tô só no bice aqui. Essa aqui tem duas invisibilidades, você vê. Essa aqui também eu vou colocar o rei aqui com a rainha subindo e entrando, você vê. Depois eu spamo. Vamos ver o que vai rolar nessa vila. Foi. Ó. Tá tudo certo. Barraca. Rei subindo aqui. Vou quebrar o muro bem aqui, mano. Suave. Rainha. Top. Balãozinho, 5 curadoras. Ó. Bom que o rei... Acho que o rei pega até o... O disseminador aqui, não pega? Ah, o muro é aberto! Ótimo! Nossa, o rei vai tirar até o castelo aqui. Excelente. Tentar quebrar o muro. Ó, o muro quebra ali. Tá. Suave. Acho que eu vou jogar o veneno aqui que o rei pega esse... Esse castelo aqui, mano. Me ajuda a matar o castelo. O muro está quebrado. Um baby aqui. Ó, o rei já matou o castelo inteiro já. Top. A única preocupação vai ser agora pegar esse CV aqui, né, mano? Soltar um hog e a barraca aqui. Porque tem duas invisibilidades no CV, mano. Uma doença completa, velho. Quem que coloca isso, né, mano? Calma. Congelou. Inferno. Fúria. Ó. Aquela no bici meio que segurou, né? Ah, meu Deus. Não, mas eu... Tá, tá. Calma, calma, calma. Eu vou spamar lá pro meio, mano. Vou socar tudo lá dentro. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Um, dois, três, dois magos aqui. Um monte de balão. A rainha tem que voltar pro CV. Fúria do guardião aqui no meio. Poder. Top. Esse aqui aparentemente tá indo, mano. Só não posso perder o time da rainha ali no... Ali no meio, ó. Aqui eu consigo congelar o CV. E a invisibilidade aqui. Outra fúria aqui. Peguei o CV. Top. Um esqueleto. Um pouco de hog pra cadenciar. Um balãozinho. Dois servo. Ó, tem duas caçadoras pro final aqui. Acho que eu vou usar o poder da rainha e guardar o gelo, mano. Aqui, ó. Duas caçadoras. Top. Vamos congelar essa rainha aqui. Um maguinho. Dois aqui. Cinco. É PT, hein? É PT, é PT. Top. Mitei. Deu certo isso aqui, mano. Só falta... Só aquela vila doença que tá zicada. Temos que dar um jeito de fechar aquela lá depois. Mais uma. Aê. Falta número um agora. Essa doença aqui. Essa aqui é o walk direto no CV, eu acho, né? Vamos ver. Walk direto no CV. De frente pro CV. Acho que eu spawno por cima. Acho que eu vou usar a rei barraca. Fulhando os dois lados. Walk bem aqui. O rei entra aqui e pega essa besta. Ou não. Acho que nem precisa o rei na besta. Ah, eu tô com uma ideia melhor já. O rei entrando aqui nesse compartimento. Eu quebro aqui pra pegar a heroína. E esse compartimento aqui vai tirar o castelo. A rainha entra aqui pela besta. Entra aqui e eu quebro aqui. A rainha pega o CV. Eu spamo direto aqui na águia. Meio que na loucura. Barraca na lateral direita e spamo na águia. O rei é bom pra essas entradinhas, mano. Vamos ver a nubice aqui. Vamos ver. Rei aqui subindo. Vou quebrar aqui pro rei. E daí o rei entra aqui. E a rainha já vem aqui por cima. O rei pega tudo isso aqui. Dois balões pra quebrar isso aqui. Duas arqueiras. Um balão aqui. Cinco curadoras. Mita e rei. Pega tudo isso aí. O ideal seria o rei tirar o castelo, né? Se ele tirar o castelo vai ser monstro aqui. Bom, se para ele vai pegar até inferno, hein? Bom, o castelo ele vai tirar. Isso aí é certeza. Tá bom, tá bom. Tirou o castelo. Tá ótimo. Já vai me ajudar. Eu quebro o muro aqui. Meu Deus! Olha essa... Meu Deus! O Kemi não quebrou o muro, velho. Nubice. Fúria aqui na rainha. Nossa, o que que tá dando tanto dano na rainha assim? Esse canhãozinho de nada? Um baby aqui. A ideia é a rainha pegar a parte do CV, né? Vamos ver se ela pega. A rainha tem que subir pro CV aqui, mano. Nossa, tá estranho isso aqui, hein? Solta dois aqui e a barraca nessa lateral. A rainha tem que vir pro CV, safe. O balão aqui. Aqui eu tenho que jogar o hog lá pro meio, mano. Senão não vai dar. O castelo eu já matei. Vamos lá, barraca. Mita aí. Aqui, tudo aqui. Aqui. Vamos ver. Um monte de caçadora. Fúria. Poder do guardião. Rainha aqui no CV. Fúria. Congela isso aqui. Safe. Outra fúria aqui. Um gelo. Um esqueleto aqui na rainha. Um pouco de hog nessa lateral aqui, mano. Congela. Meu Deus. Tá uma nubiça aqui, hein? Volta pro meio, rainha. Volta pro meio. Pega o meio. Pega o meio. Pega o meio. Pega o meio, rainha. Isso. Pega o meio, mano. Mostra. Se pá, vai ainda, mano. Volta pro meio. Isso. Mostra. Nunca critiquei, rainha, mano. Mitou. Mitou. Eu tenho uma invisibilidade. Tenho um monte de hog. Calma. Nossa. A gente tem que pegar o meio aqui. Calma, calma. Jogou, jogou. Meu Deus. Será que vai, mano? Eu peguei o monólito. É PT, é PT. É PT. Top. Fechamos. Só tem aquela, mano. Só a número 3. Aê. Monstro. Oh, foi. Eu tô monstro nessa execução, hein? E agora? Aquela vila que deu feio. Tô com uma ideia diferente pra vila que deu feio, mano. Rei na águia. Entrando na águia. A rainha girando por fora. Entrando aqui, ó. Com barraca nessa lateral. Quebro aqui. Pego todo esse meio. Vou tancar a fúria. E eu vou espalmar o super hog direto no CV. A rainha entra por aqui. A barraca nessa lateral. O rei vai pegar a águia. Rei aqui pra esquerda. A rainha por aqui. O rei entra na águia. O rei vai pegar até a rainha e vai tirar o castelo. O rei pega todo o compartimento da águia, mano. E eu vou tentar dropar o super hog direto no CV. Vamos ver. Rei aqui. Vai pra esquerda. Só bora, rei. Deixa o rei descer. Aí a rainha no mago já. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Rei tem que pegar todo o compartimento aqui. Ah, meu Deus, rainha. Não, não, não. Faz isso, não. Não, não. Vai pra esquerda, rainha. Pra esquerda. Isso. A rainha tá ajudando. Isso é bom. Vai deixar. Cálculo um pouco mais lento aqui. Ó, o rei tem que pegar tudo aqui, mano. Aí a rainha vem certo. Ó, a manopla já tá cutucando. A manopla pegou a rainha. Ó, o funilamento que a manopla cria também, né? Negócio roubado demais. Ó, agora sim. Agora a curadora na rainha. O rei tirou o castelo. Safe. Deixa eu ver se é uma... Ó, o rei praticamente pegou o castelo aqui, tá? Aqui, ó. Vou pegar o castelo aqui de boa. Soltar um hog e a barraca. Só pra dar uma tancada. Calma. Veneninho. Ó, alguém mata essa doença, mano? Dessa... Essa bruxa, velho. Ninguém vai matar essa bruxa, mano? Isso, Fênis. Mata a bruxa aí, mano. Isso. Ajuda nós. Barraca tá afunilando isso aqui. Dois balões. Vou tentar quebrar o muro lá. Vamos congelar isso aqui. Jogar uma fúria. Ah, meu Deus. O QM não quebrou ainda, mano. É brincadeira, velho. Fico puto, mano. Tenho que congelar de novo agora. Meu Deus do céu, mano. Nossa, já tem que spamar aqui praticamente. É, eu já vou ter que sair spamando já essa no bice. Nossa, outra fúria. Já vou socar tudo aqui no rei aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Vai jogar a fúria. Joga aí fúria. Ó, congelou. Ó, a rainha entrou. Um, dois, três. Será que vai, mano? Fúria aqui no CV. Poder guardião. Ih, não sei, mano. O tempo tá meio puxado, velho. Um baby aqui. Bom, o CV eu consigo pegar aqui. Vamos ver. Cinco hog. Outra fúria aqui. Um esqueletinho. Três aqui. Ah, meu Deus. Eu tô sem caçadora pra rainha, mano. Meu Deus. Mago aqui. Baby, ajuda nós, mano. Solta tudo aqui. Solta tudo aqui. Bora, heroína. Me tá aí. Servo. Poder da rainha. Vai, 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 vai. Ô, esse... Esse bárbaro doença aqui, mano. Alguém pega esse negócio. É PT. Aê, top. Deu certo. Nossa, monstro. Fechou, mano. Fechou, mano. Aê. Aulas aqui. Pw. Deu bom. Nossa, foi... Foi puxado, hein. Foi difícil, mas fechamos. Top. Aulas aqui. Monstro. Conseguimos. Fechei tudo de walk super hog. Beijos. Tamo junto. Então foi isso daí, pessoal. Vou finalizar a vida por aqui. Se você gosta de conteúdo aí de vlog, está um conteúdo diferenciado meu, vou deixar o último vídeo que eu postei aqui lá no meu canal, Cenas Fortes. Você pode lá dar uma conferida. Também usar o meu código aí no jogo, está o meu código marinal, uma coisa que me ajuda bastante. E se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.